Alguns dos mais modernos robôs do mundo praticam uma das mais velhas artes, o Tai Chi. A performance foi realizada na abertura da RoboCup 2008. Cerca de 400 participantes de 33 países vieram a Xochu, Centro Tecnológico Chinês, para a competição. Na China, os robôs são vistos como diversão para os adolescentes. São olhados de forma diferente. No evento, os competidores são na maioria estudantes de doutorado. Todos veem a competição como uma oportunidade para mostrar suas invenções. A disputa é diversificada. Há categorias que envolvem robôs humanoides de movimento lento até ligas de máquinas bem pequenas. Os engenheiros fazem ajustes e programam seus brinquedinhos. Mas uma vez que as máquinas chegam ao campo, jogam sozinhas. Neste grupo de engenheiros, a RoboCup é um torneio de prestígio. Os cientistas trabalham o ano todo para que suas máquinas vençam. É preciso hardware sofisticados, assim como bom planejamento mecânico e elétrico. Mas se não tem inteligência estratégica, o melhor é desistir. A meta da RoboCup é desenvolver um time de robôs humanoides, capaz de vencer uma equipe de futebol por volta de 2050. O sonho ainda é distante e impossível. Mas muita bola pode rolar em 40 anos de desenvolvimento.